Outra ótima notícia, a vacinação de idosos em São Paulo será antecipada. O governo de São Paulo antecipa o início da vacinação dos idosos a partir de 85 anos para sexta-feira, 12 de fevereiro. Inicialmente, esta vacinação estava prevista para começar apenas na segunda-feira, 15 de fevereiro. No entanto, a vacinação dos idosos com mais de 85 anos foi antecipada para a próxima sexta-feira, 12 de fevereiro, em todo o estado de São Paulo. O governo de São Paulo conseguiu acelerar o seu cronograma com a distribuição antecipada da vacina do Butantan, com mais de 900 mil doses da vacina para oferecer aos idosos em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Nesta nova fase, serão vacinados 309 mil idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos em todo o estado de São Paulo. Um dos momentos mais emocionantes da vacina, quero testemunhar isso a vocês, é quando se aplica no braço de um idoso ou de uma idosa a vacina. A alegria com que essas pessoas recebem a vacina é contagiante, é emocionante e nos enche de esperança. Terceira boa notícia, está exatamente vinculada à vacinação dos idosos. A vacinação para os idosos com mais de 80 anos vai começar no dia 1º de março aqui em São Paulo. Repetindo, a vacinação para os idosos com mais de 80 anos começará no dia 1º de março em São Paulo. Com a chegada de mais insumos para a produção da vacina do Butantan, o estado de São Paulo começa no dia 1º de março a vacinar todos os idosos acima de 80 anos de idade. Sobre os dois temas da vacinação dos idosos, falará a doutora Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização em São Paulo.